Olá! Novamente a Microsoft interrompe os updates do Windows 11 22 H2 para vários computadores e se você não está recebendo esse update ou você não viu a cara desse update aparecendo para você até agora pode ser por causa disso que eu vou falar para você nesse vídeo aqui, então não vai embora que o vídeo já vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno, meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tecno, não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês e se você já for um inscrito, se você quiser e você puder nos ajudar mais ainda considere se tornar um membro aqui do canal e eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui, vamos mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom gente? Gente, novamente, né, mais uma vez, é a segunda vez que a Microsoft interrompe o update 22H2 em vários computadores, desde o lançamento dele agora no último dia 20 de setembro de 2022 eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de outubro, é um domingo e desde o dia 30, né, então dia 30, sei lá, sexta-feira, deixa eu confirmar aqui porque, né, vamos lá dia 30 foi sexta-feira, desde a sexta-feira a Microsoft interrompeu os updates do Windows 11 22H2 ou seja, o update anual que é esse grandão, que é o 22H2, ele parou de ser distribuído para mais gente ainda da primeira vez que foi na semana passada, foi devido a um problema que a Microsoft, que esse update estava tendo com o driver de áudio da Intel para alguns computadores, especialmente notebooks que usam algumas instruções lá da Intel para o áudio foram também interrompidos porque estava dando tela azul, estava travando o computador de um monte de gente e agora, na sexta-feira, agora, ela anunciou que tem mais um problema com outra peça, dessa vez é a sua impressora às vezes você não está conseguindo fazer o update do seu PC, pode ser culpa da tua impressora então as impressoras estão de novo virando vilã da história, né, porque elas sempre falham quando você mais precisa que elas imprimam, elas sempre engolem o papel quando você está com mais pressa para que ela imprima e agora ela também está puxando o teu tapete e vai prejudicar você para não receber o update do Windows 11 olha só que legal, como a gente gosta de impressora, né, quando tem impressora, gente mas, é... mas por que que isso está acontecendo, tá? O bug não é tão sério assim não, tá? ele não está dando tela azul, não está travando o seu PC, não está acontecendo nada de sério, pelo menos dessa vez, tá? então se você fizer, se você já fez esse update, né, não se preocupe que não vai acontecer nada de errado com o seu computador a Microsoft só vai impedir que as pessoas instalem agora, ou Windows 11, né, esses computadores que tem alguns modelos de impressoras que ela não revelou quais são eles, então eu faço a menor ideia que impressoras que são, ou se são todas eles só estão limitando o update, não estão liberando o update para essas pessoas porque as impressoras não vão funcionar corretamente, tá? eu estou aqui no site aqui, que é do Canaltech aqui e eles colocaram aqui nessa, eles colocaram aqui na chamada aqui da notícia deles, né bug faz Microsoft suspender a atualização do Windows 11 em alguns PCs, né? e isso aqui, e essa parte aqui de cima, que é o que eu já disse para vocês, né faz menos de 10 dias que ela liberou esse update e nós já temos dois cancelamentos já de update caramba, eu nunca vi tanto bug em um update, fala sério e o que que está acontecendo? segundo eles, as impressoras Microsoft que usam o IPP Class Driver eu não sei quais são essas impressoras, seria interessante se eles dessem uma lista para a gente para a gente saber, eu atualizei o meu aqui normal, na verdade o meu foi instalado do zero e a minha impressora é uma HPT110, é uma impressora um pouco mais antiga acho que eu comprei ela em 2012, ela já é mais antiga já e ele instalou normalmente, não teve problema nenhum e aí minha impressora está funcionando normalmente ela continua lendo o cartão, continua usando o scanner dela e continua imprimindo normalmente, tá? então eu não sei se são alguns modelos específicos de impressora mas essas impressoras que usam esse protocolo aqui, né que é o Microsoft IPP Class Driver ou que isso aqui significa Universal Print Class Driver estamos falando que pode apresentar alguns problemas com as impressoras que problemas são esses? para todo mundo que tem impressora lá no computador e está acostumado a usar esse tipo de hardware você precisa configurar a sua impressora dependendo do tipo de folha que você vai imprimir o tipo de cor que você quer, se você quer imprimir em preto e branco se você quer imprimir colorido se você quer que ela use um pouco mais de tinta para a impressão ficar melhor se você vai imprimir uma foto tem essas configurações que a gente sempre faz se você quer tela cheia se você quer imprimir uma parte só do documento, né e para isso a gente precisa configurar naquela tela que a gente vai, quando você vai imprimir alguma coisa sei lá, vamos supor que eu vou imprimir alguma coisa aqui deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí deixa eu jogar um pouquinho mais para o lado aqui então a gente tem aqui, né essas configurações aqui que a gente mexe, né imprime aqui só de um lado imprime aqui, se você quer em cor, na preto e branco essas coisas aqui que a gente pode escolher, né mas o que está acontecendo como é que eu saio dessa tela aqui mas o que está acontecendo agora o que está acontecendo é que quando você tenta fazer alguma modificação nessa parte que é da impressora o computador ele trava ele dá algum problema não que o computador trava mas ele trava o driver que é da impressora você não consegue modificar nada na parte que é de impressão então a única maneira que tem de você imprimir alguma coisa se você for uma dessas pessoas e foi prejudicada por esse bug você só tem que mandar ele imprimir o que você está vendo ali e ele vai sair daquele jeito que está pré-programado na sua impressora você não pode alterar as configurações para você fazer alguma coisa do seu gosto vamos supor que você tem lá que você tem um documento que tem tipo, sei lá, 5 páginas e você quer imprimir a página 2, por exemplo então você configura lá não, imprime para mim só a página 2 nesse caso você está lascado você vai ter que imprimir as 10 folhas, né ou você já é um pouco mais descolado e você deixa a impressora imprimir a primeira e a segunda página e depois você cancela, né para não ficar gastando tinta e nem papel, né mas é esse tipo de programa que está dando então para evitar que isso aconteça que as pessoas tenham esse problema principalmente imagina um escritório que imprime coisa o dia inteiro a pessoa pega um bug desse lascou os caras, né então para impedir que isso aconteça a Microsoft está aí ela não está mais liberando o Windows Update, né essa versão esse update através do Windows Update que é o 22H2 para esses computadores, tá eles falam que é o seguinte para você tentar fazer isso lá funcionar caso você queira resolver o problema por conta própria você tem que desinstalar aí eu vou até mostrar para vocês aqui você tem que fazer o que? você tem que desinstalar todos os drivers lá da impressora desinstalar todos eles e você aguarda depois você aguarda 48 horas olha, tem que esperar dois dias, tá já começa ruim aí e aí você roda no caso lá o Windows Update você vê se já saiu alguma solução se ele consegue instalar o driver novo corrigido para você mas você tem que esperar dois dias, né eu acho isso meio esquisito não entendi essa de 48 horas depois que você apaga o driver do seu PC se você quiser instalar de novo ele não tem um timer que fica contando acho que eles viajaram nessa parte aqui mas é minha opinião o que você pode fazer para ver se resolve para você você desinstalar o driver que é da impressora que está a instalar na sua impressora provavelmente é o driver genérico que vem já com o próprio Windows por isso que é esse Microsoft IPP Class Driver aqui, né ele deve ser um driver genérico apaga ele desinstalar a impressora e aí o que você faz? você vai no site do fabricante da sua placa de vídeo da sua da sua da sua impressora, né seja ela seja ela HP Canon sei lá essas marcas de impressoras que tem por aí e baixe o driver mais recente que tiver para a sua impressora se não tiver driver para o Windows 11 que é o caso da minha impressora inclusive baixa o último driver que saiu para o Windows 10 de 64 bits até porque o Windows 11 não tem 32 bits é só 64 bits baixa esse último driver e você instala ele para ver se ele vai resolver para você o problema segundo segundo na Microsoft esse é o tipo de solução que pode resolver o problema então pode 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 ser que dê certo para a pessoa não ter que esperar sair o update mas ela já disse que está trabalhando bem rápido nisso que vai lançar o mais rápido possível a solução para esse problema até para as pessoas poderem fazer o update do Windows 11 e 22h2 que eu recomendo que você não faça espere um pouco espere sair o próximo update para o Windows 11 que vai sair agora em outubro provavelmente na segunda terça-feira então se você se é nessa terça-feira ou na outra ela vai lançar mais um update cumulativo que ela vai inclusive devolver as abas para o explorador de arquivos e aí você já faz isso de uma vez só e pega até uma versão com vários bugs corrigidos e com mais estabilidade ela lançou na última sexta-feira de noite um update que corrigiu várias coisas ele chegou para mim já era quase uma da manhã quando eles postaram e aí eu até postei aqui nos stories do YouTube o novo update eu fiz não deu bug nenhum no meu PC mas é aquele negócio eu sou muito eu sou muito sortudo com o PC se você acompanha aqui o canal você vê que eu não tenho eu não tenho bug com o meu PC então é meio fora da curva mas ele sim corrigiu várias coisas mas eu li agora o log dele para ver se falava alguma coisa lá de impressora e eles não citam nada lá sobre a impressora então não esse update que saiba agora não resolveu esse problema então não atualiza para você não ter algum probleminha com a sua impressora tá bom gente eu fiz esse vídeo aqui bem rapidinho só para contar para vocês que as vezes você porque tem muita gente que escreve aqui em quase todos os vídeos aqui no canal nas últimas semanas que o update 22H2 não está chegando para para elas fazerem o update então agora a gente já tem dois possíveis motivos para que isso esteja acontecendo um é aquele bug que estava acontecendo que está ainda acontecendo com com os drivers de áudio da Intel especialmente notebooks e agora com esse problema aqui da impressora então a Microsoft intencionalmente não está liberando updates para esses computadores justamente para vocês não terem problema então não força a barra não chegou o update não atualiza deixa quieto para a hora que eles resolverem o problema ele vai aparecer para você naturalmente depois que vocês ficam xingando a Microsoft depois que vocês fazem o negócio sem ela deixar aí não fica brigando com a empresa é por isso que ela está cancelando para você não ter bug então gente espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo que ele tenha sido útil para vocês de alguma maneira se você for novo aqui no canal aproveita e se inscreva aqui no site não esqueça de dar um like para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal clica aqui no sininho que ele sempre informa você quando eu postar um vídeo novo aqui no canal e se você já for um inscrito se você quiser e puder nos ajudar mais ainda considere se tornar um membro um apoiador aqui do canal e eu vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita que são os apoiadores aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho profissional que você vê dando para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês tá bom gente eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã tá bom gente um abração para todos vocês espero que vocês fiquem muito bem fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau gente tchau tchau